Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre romance. Olha o que eu coloquei aqui para você. Felizes para sempre? Será? Já leu histórias de amor pelas quais as moças e os rapazes da corte, heróis, heroínas, que se apaixonavam, precisavam superar obstáculos, confusões, grandes coisas? Para então viverem o famoso Felizes para Sempre? Claro que já deve ter lido várias histórias de amor. Você está convidado a mergulhar nessa trama. Então o romance, a moreninha, que é o que nós vamos analisar, fala justamente disso. Aqui nós temos então a alusão ao romance Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, autor romântico. E a maneira como os referidos costumes e valores sociais são retratados aparece então no chamado romance urbano. O trecho retrata o momento do encontro entre o jovem Augusto e, num passeio à beira-mar, ele se declara ao seu amor, à jovem Carolina, uma moça de 14 anos, conhecida como a moreninha. Esse romance urbano tem uma característica, ele se passa na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. E vai mostrar os costumes da época, as expressões, os pudores, como que eles vivenciavam o amor nessa época. Vamos conhecer no trechinho? A moreninha, como de costume, a tarde teve de ser empregada em passeios à borda do mar e pelo jardim. O maior inimigo do amor é a civilidade. Augusto sentiu, tendo de oferecer o braço à senhora Ana, mas esta lhe fez cair a sopa no mel, rogando-lhe que se reservasse para a neta. Em uma das ruas do jardim, duas rolinhas mariscavam, mas ao sentirem passos voaram e, pousando não muito longe, em um arbusto, começaram-se a beijar-se com ternura. E esta cena se passa aos olhos de Augusto e Carolina. Olha a cena romântica descrita. Então, ó, civilidade, os costumes da época, eles tinham que ser gentis. E veja, a expressão, cair a sopa no mel. Então, ela disse, vai, guarda isso para minha neta, é para ela que você tem que se declarar. As rolinhas, né, ciscando no jardim, quer dizer, pousaram e aí começam a beijar-se com ternura. Então, olha a construção do cenário em que está envolvida a cena de amor. É bacana observar isso na construção do texto. A descrição dos cenários é muito importante na característica do romance romântico. Por quê? De maneira geral, há a descrição de um passeio à beira-mar, né? E o Rio de Janeiro, as ilhas de Paquetá, por exemplo, elas são lindíssimas. Então, a cena que se passa aos olhos de Augusto e de Carolina é uma cena romântica. É uma coisa que envolve esse clima de amor. Vamos aprender mais sobre o romance aqui. Então, é uma narrativa longa, maior que a crônica, maior que o conto, né? É um romance sempre mais volumoso. E ela envolve o quê? Alguns elementos da narrativa, tais como personagens, tempo, espaço e conflito. Apresenta os elementos. Narrador, enredo, personagem, espaço e tempo. E na estrutura nós temos a apresentação, a complicação ou desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Neste vídeo, falamos sobre romance. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Música 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 Tchau, tchau.